E olha a minha gata, cuidado, bela, ele tá, olha, ó, ele tá dando uns carreirão aí que eu vou te falar. Tudo bem? Dormiu bem? Eu acho que hoje você está mais linda do que ontem. Obrigada. E tenho certeza que amanhã você vai estar mais bonita do que hoje. Obrigada. E hoje é minha promessa é dívida. O quê? Hoje a gente vai atrás de uma academia, de um crossfit. Eu queria fazer aquela aula de bicicleta que corre com o som que faz tudo, mas só de pensar já me deu falta de ar. Não que o crossfit não vá me dar, entendeu? Mas eu acho que no crossfit tem como a gente, tipo, não fazer tudo, entendeu? Ir devagarzinho, agora bicicleta não. Bicicleta também, amor, porque você fala que você tá na descida. Faz 60 no banco, respira um pouco, tá na descida. Galera, mais uma coisa que eu vou falar. Quando a gente veio mudar pra cá, aonde a gente mora aqui, tudo é longe. Tudo é muito longe, porque a gente não mora dentro da cidade, a gente mora fora. É tudo longe. Só que a gente fica postergando, né? É assim que fala? É. Não, amanhã a gente vai. Depois a gente vai. E querendo ou não, o esporte físico, ele ajuda isso. E se a gente tiver 100% com isso aqui, a gente vai estar 1 milhão por cento com isso aqui. Não é verdade? É verdade. Então promessa é dívida. Então começamos hoje. E eu vou falar pra você. O crossfit que eu quero fazer, eu quero ficar que nem aqueles caras. Fortão mesmo. Só de shorts, sem camisa. Você vai ver. Não vai. Abdomen definido. Temporão.